Se der na sua telha reformar, construir ou decorar, então você precisa ler o novo caderno de construção. Nele você vai encontrar as variações de preço, você vai encontrar informações técnicas precisas, lançamentos e dicas para você mesmo fazer pequenas reformas. Você não pode perder. E não é todo dia que você encontra um caderno de construção como esse. Só os domingos nos classificados Folha. O número 1 não perde.